Essa é a Sucesso, Garouco! Pra tocar no seu coração Como é que é? Veste os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem o mel Que acalma meu desejo E me leva até o céu Isso é, e bom demais Pena que toda vez Olá, Gino, vem, vem! A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Tem o mel A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal É Sucesso! O meu parceiro Exame, Benjamin E bem crede E bem consultoria E bem multimarca Galeria do Serralheiro Tomo junto, meu patrão Grande abraço Obrigado pela parceria Chegando mais Sucesso! Essa é pra machucar Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca É paixão de mar! Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que Ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca É sucesso! Emerson Alô meu parceiro Emerson Lojão do 20 Lojão do Braz Lojão popular Tamo junto nessa parceria Emerson Grande abraço pra você Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Isso te incomoda Pensar se antes de ter feito Que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou é me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Bora, Romário, machuca! Pensar se antes de ter feito Que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou é me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Olha em tua mente aí E a culpa é nossa Eu quero mais sucesso Calma, deixa eu retirar um pouco Nós somos os outros Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Se não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o sorriso Cê vê aqui Cê vê aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com o sorriso Com o sorriso e o sorriso Com o sorriso e o sorriso Nós somos os loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Já tem uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Sei qual cê é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o soro Cê vê aqui minha costuma errada Com os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra ser um gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o soro Cê vê aqui minha costuma errada Com os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Com o sorriso e o sorriso Vai com calma aí moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Fá assim, facinho de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento Me conhece primeiro Eu não tô cem por cento Mas não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijará agora Ou eu vou ser só um esquema Que a gente se beija e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês depois E quando eu tô agora Me fala aí se vale a pena Me fala aí se vale a pena Me fala se vale a pena, bebê Vai com calma aí moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Fá assim, facinho de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento Me conhece primeiro Eu não tô cem por cento Mas eu vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijará agora Ou eu vou ser só um esquema Que a gente se beija e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês depois E quando eu tô agora Me fala aí se vale a pena A gente se beijará agora Ou eu vou ser só um esquema Que a gente se beija e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês depois Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Alô minha amiga Queira Silene Brava história Tamo junto Tem uma carta pra lembrar Alô parceiro Elivelto Tamo junto Tem um anjo pra me ajudar Barbearia do Elivelto Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou triste A sonhar Vale agora Por favor Vale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim Aonde estás Diga pra mim Qual a razão Nessa triste solidão Meu grande amor Seressa do Arlomatos ao vivo Pra você, Guxi Pra tocar nos seus paredões Vamos simbora Segura Lá vai uma pedrada Bem no meio dos peitos Essa machuca Alô direi Cássio JMB12 Capaz O parceiro Toniel Ivanende O parceiro Cléo Obrigado pela parceria Tamo junto Uma semana sem você Sete dias bebendo Descobri o que é sofrer Tá doendo Tá doendo Tá doendo Tá doendo Uma dose pra solidão Duas vozes pra saudade O que ela fez foi maldade Eu não queria estar aqui Eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde ir Vou tocar só mais uma hora pra mim E o Cerecero Tonio Eu aqui agora bebendo sozinho E o Cerecero Tonio Eu chorando agora Ao som do tecladinho E o Cerecero Tonio Eu aqui agora bebendo sozinho E o Cerecero Tonio Eu chorando agora Ao som do tecladinho Do Romário Arrasta, bebê Vem! Voladinho Voladinho Pra machucar os corações Uma semana sem você Sete dias bebendo Descobri o que é sofrer Tá doendo Tá doendo Uma dose pra solidão Duas vozes pra saudade O que ela fez foi maldade Eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde ir Vou tocar só mais uma hora pra mim E o Cerecero Tonio Eu aqui agora bebendo sozinho Cerecero Tonio Eu chorando agora Ao som do tecladinho E o Cerecero Tonio Eu aqui agora bebendo sozinho E o Cerecero Tonio E o Cerecero Tonio Eu chorando agora Ao som do tecladinho O Cerecero do Romário O meu parceiro Samy Casa das Máquinas Macapá e Santana Belém do Pará Tamo junto meu patrão Obrigado pela parceria Chegando mais sucesso E o Cerecero Tonio Tamo junto Obrigado pela parceria Vem que vem bebê Vem te embora Vem te embora E o sol da manhã Te dissolva Seu vampiro de filminhos parcelam Mas quem vai nos julgar Sou seu dispenteado leão Sei que cê me entende bem Cê faz quando namora Se você não ama ninguém Vou tá me escutando agora Tô linda, tão louca Minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina Me assassina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho piscina Me afoga Faz boca a boca Renova minha rima Vem de carro Que hoje é sopa menina Mas quem vai nos julgar Vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me criou assim E os holofotes Vem ao meu encontro É que eu te amo E nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou esse engano Normal de desculpa Esse meu jeito soberano Mas hoje é por você Que eu canto É por você Que eu canto Sei que cê me quer também Maria Leua gostosa Posso te ligar, meu bem O que é que cê tá fazendo agora? Tão lindo e tão louco Meu grande amigo Depois de você Os outros são mortos Cê tá pedido Vamos fazer amor Cantar um sertanejo antigo E beijar na boca Amor Pode ser até que você Não me dê moral Até viver no espaço Pela banca de um jornal É sucesso Chegando mais uma barra Fala meus amigos Meu parceiro Thor É Viga Mari Restaurante Da Castro A melhor comida De Santana Bebê Chama aí Para que é sucesso Olha nós aí Ora são esmagados Sofrendo outra vez Adão pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome deste amor Brasil com o joia Meu patrão Tamo junto E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Fome assando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra despreza É cama Para os corações Dividido Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É a cura Pros apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo Perdido Olha o meu patrão Zico Jóia Obrigado pela parceria Zico Pra tocar no teu paredão Maninho Só o joelho Olha nós Olha nós aí Corações bagulados Sofrendo outra vez Adão pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome deste amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Fome assando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra despreza É cama Para os corações Dividido Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É a cura Pros apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo Perdido Alô meu maninho Meu parceiro Chico Quiosque do Chico Praça do Coco Alô meu parceiro Fábio Quiosque recanto sertanejo Parada obrigatória Alô meu maninho Vitor Essa é pra você garoto Quiosque do Vitor Só sucesso Só sucesso Os melhores quiosques Da Praça do Coco Tamo junto Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta Escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa Sei que estão quebrando Nosso juramento Sei que existe outra Em seu pensamento Mas meu coração Pediu pra te dizer Que tô morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios As noites me trazem A dor desse amor Desculpa Sei que estão quebrando Nosso juramento Sei que existe outra Em seu pensamento Mas meu coração Pediu pra te dizer E tô morrendo Morrendo por dentro E é tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva minhas fantasias Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios As noites me trazem Fazem a dor desse amor A dor desse amor É sucesso, é sucesso Que eu não presto Pode mentir pra geral E a gente é só sexo Você fala mal Você fala mal Mas depois você me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga meu contato Dessa lista Mas sua saudade Mas sua saudade Sabe ele de cor E sou eu Porque sua boca xinga O coração Chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto E é sente ódio Mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto E é sente ódio Mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Coladinho 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 Vem E o nosso telefone Pra contato É 9080 2999 O telefone do sucesso Chama aí, bebê Você fala mal Mas depois você me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga meu contato Dessa lista Mas sua saudade Sabe ele de cor E sou eu Porque sua boca xinga O coração Chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto E é sente ódio Mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto E é sente ódio Mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Tem gente que não quer amor Só gosta de calor E faz embaixo do lençol E chega ainda tem lua Passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega A gente se pega Sem se apegar A gente usa cama Só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega A gente se pega Sem se apegar A gente usa cama Só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Olha o que me aconteceu Olha o que me aconteceu A gente usa cama A gente usa cama Só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar E ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo pão E não pediu sua opinião De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É investimento Um retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço E você vai me entender Mas ela não é rapariga Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo pão E não pediu sua opinião De cama em cama De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É investimento É investimento Com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga É vendedora É vendedora de prazer Tec Produções Maestro Romário Tamo junto Obrigado gente Valeu Tchau 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 Tchau